Estou aqui no meu gabinete em Brasília, trabalhando pelo nosso estado de Rondônia. Estou no 4º mandato de deputado federal, 5 anos como coordenador bancada, 3 mandatos na mesa da Câmara e trabalhando, olhando em todas as áreas do estado de Rondônia. E agora estou lembrando aqui nesse momento do aniversário de Alto Floresta, uma cidade bonita, uma cidade de um povo trabalhador, de um povo guerreiro, no 31º aniversário. Sabe que eu tenho participado também desse crescimento, com os postos de saúde da Zidolândia, da Geásia, os tratores que colocamos aí, também as redes de escabadeira. Agora tem lá na cooperativa da Zidolândia, a pedido do nosso ex-vereador Sucuri, um caminhão-tanque para puxar o leite daquela cooperativa. Então esse trabalho. Tem aí a Secretaria de Agricultura, que foi emenda nossa que nós colocamos, então eu quero dizer para vocês que desejo aí muita felicidade a cada um de vocês, muita felicidade a cada um morador de Alto Floresta. E aqui pode contar comigo, prefeito e vereadores e população. Estamos trabalhando junto para cada dia essa cidade ser melhor.